E aí, Joes! Beleza? Aqui é o Dr. Play falando e estamos aí para mais um episódio do Stranded Deep. Deixem no comentário se curtiram ou não a intro, mas era mais só para dar uma zoada mesmo. Agora aproveitar para mandar um salve para o Gustavo Brito de Medeiros, que tem acompanhado assiduamente o canal. Valeu! Bom, e agora vamos rever aqui. Estou com um pouco de fome, um pouco de sede. Já não sei direito o que eu tenho de resources, de materiais. Tem umas pedras aqui, alguns sticks, tem yuka. Acho que eu vou dar uma explorada e procurar mais materiais. Apesar de que eu acho que eu já peguei quase tudo dessa ilha. Malemar tem coqueiro ali para eu derrubar. Pedra mesmo não vai ter, eu acho. Dá para fazer alguma coisa? Nada que interesse. Hoje eu quero explorar para procurar os materiais para fazer o motor. Como eu já disse várias vezes. Espero que eu consiga encontrar coisas boas. Mesmo que não seja nada relacionado ao motor encontrar uns itens diferentes seria bom, né? Ah, tem um coco aqui. Ah, olha só. Eu descobri que dá sim para quebrar o coco jogando ele na pedra, mas ele não pode ser o green coconut. Você tem que ter bebido ele. Tem que ser drinkable. Aí você joga ele para cima. Pelo menos foi o que eu li. Vamos ver. Aê, parece que foi. Ixi. Mas não dá para eu pegar. Bugou. Não consigo abrir o inventário também. Ixi, bugou. Aí, agora sim. Agora deu para pegar. Só não sei onde está a outra metade. Tentar iluminar. Ih, não ilumina. Bom, que se dane. Começou a uma. E parar com essa porcaria que é muito mais fácil você quebrar com alguma outra coisa do que ficar batendo na pedra. Bom, a sede completou, mas já que está na mão vamos tomar. Aí, completo. Bom, eu vou pegar um pouco mais de resources para deixar por aqui. Vou acabar com tudo dessa ilha pelo jeito. Mas eu preciso fazer um X que eu não lembro onde eu deixei o meu. Deve ter perdido por aí, sei lá. E eu estou precisando. Então, bora conseguir uns sticks aqui. Não quero gastar o meu facão, então eu vou usar essa knife. Aí, agora eu tenho os sticks, mas ainda não dá. Acho que eu tenho que trazer mais perto. Está longe. Aí, X. Agora eu tenho o X de volta. Maravilha. Bom, agora eu vou juntar mais resources. Vou pegar praticamente tudo que está sobrando nessa ilha aqui. E depois eu vou ter que explorar outras ilhas para pegar mais resources, encontrar as peças do motor ou outros itens interessantes. Aí, mais sticks. Deixa eu ver como está meus status. Tá, beleza. É uma hora da manhã. Eu podia construir a cama, né? Deixa quieto. Eu vou pôr isso daqui aqui para ver se eu lembro de... tentar marcar onde o sol nasce. Para ver se realmente faz sentido ou não o nascer do sol. Deixar mais ou menos aqui, tipo... Para marcar norte, sul, leste, oeste. E por aqui como se fosse onde o sol nasce. Agora eu vou ver o que eu tenho aqui de itens. Tenho Fuel Tank, Flare, Jerry Can. Beleza. E aqui eu tenho o Vitamina, que até agora eu não consegui usar essa porcaria. Ops! Foi sem querer. Não era para jogar. Vou deixar ela aqui para ter mais espaço no meu inventário. Poder carregar mais itens, mais resources. Bom, não vai dar para carregar tudo isso, mas... tem dois... Agora tem um. Verdade. Esqueci da pá, cara. Puxa. Vamos embora. Não importa que seja noite, porque eu não tenho tempo a perder, cara. Caramba, o que é aquilo? cara, é a baleia, velho. Finalmente encontrei a baleia. Os caras colocaram isso no jogo já faz algum tempo, na última atualização. E só agora eu consegui encontrar ela. Vou tentar matar. Ela parece bem dócil. Para um bicho desse tamanho, se quisesse me atacar, eu provavelmente estaria morto em um único ataque, né? Olha que louco, velho. O foda é eu perder meu bote aqui. Não sei. Ela está me levando. Tipo, eu estou esquiando na baleia. Surfando na baleia, na verdade. O bote está ali ainda. Eu vejo que ela vai deslizando e eu fico no mesmo lugar. Dá para eu andar em cima dela. Não está nem gastando o meu... meu facão, mas não parece que está afetando ela em nada. Puxa, cara. Parece que eu posso ficar aqui o dia inteiro e ela não morre. É meio frustrante. Eu vou perder meu bote. Vixe, está longe, cara. Eu vou para lá. Senão... Puta merda, cara. Que alto. Nossa. Dá até medo. Parece que ela está vindo me atacar, sabe? Tipo, avisando que... Eu vou te matar. Não vou nem olhar para trás. Volta para o bote. Corre. Nossa. Está bugado o som. É muito alto. Vamos para a minha ilha. Para a minha não. Para a próxima ilha. Vou deixar essa baleia para lá. Alguma hora eu encontro ela de volta e eu tento matar. Aí, estou chegando na ilha. Deixar o bote bem aqui para dentro. Eu sempre tenho medo que ele vá para o mares e eu perca ele. Dá uma explorada por aqui. Já tem alguma coisa ali, olha. Tem um box. E tem um tape. É isso mesmo. Pelo que eu vi, serve para montar o motor. É um dos itens necessários. Ali tem mais alguma coisa. A minha fome. Estou com um pouco, mas... Dá para aguentar ainda. Ah, não. É só uma ilhota. Não tem nada. Quem sabe aqui para baixo. Meio difícil. Nunca vejo nada por aqui assim em volta. Ou está borbulhando. Que aí é quando tem o navio naufragado. Ou é simplesmente o fundo do oceano. Tem várias árvores aqui. Muito mais resources em questão de sticks do que na minha ilha. E eu vou tentar olhar meio que panoramicamente aqui escalando nas árvores. Essa está muito baixa. Aqui tem uma bem mais alta que vai ser muito melhor. Para tentar enxergar algum navio. Alguma coisa interessante. Nada. As folhas me atrapalham um pouco, mas... Tem alguma coisa ali, parece. Ali, tem um navio ali. Vou explorar. Tomara que eu encontre algum item importante. Alguma coisa diferente. Ou um item do motor, porque eu estou desesperado para fazer esse motor e eu não consigo achar todas as partes. É muito difícil. Tem que explorar mesmo. Aqui por baixo, nada. Aqui por baixo, nada. É, o negócio é subir no barco mesmo. Nada aqui dentro. Merda. Aqui tem um alçapão, olha. Tipo aquele outro navio que eu fiquei preso, mas esse está para baixo da água. Aqui tem uma box. Um negócio de ar. Esse é muito bom. Então, eu acho que eu vou salvar para ter certeza, mas parece que esse eu consigo sair. Porque está para baixo da água. Olha aqui, tem um balde. Vou deixar ele por aí por enquanto. Vamos ver se tem alguma coisa mais interessante. Quero respirar. Ah, não consigo. Aqui tem uma box. O que é isso? Nice. Eu vou jogar a minha e pegar essa outra que está mais nova. A minha já está fodida mesmo. Vou respirar aqui. É, está vendo? Dá para sair realmente. Oh, cara. Eu nunca vi isso aqui. Vou pegar. Uma garrafinha de água. Nada mais. Esse aqui para baixo. Nada, nada. É. Acho que nesse barco é isso. Aqui não dá para subir. Então, vamos de volta para a ilha e ver o que a gente faz. Oh, louco, cara. Estou com fome. Bastante fome. Vou pegar uns cocos. que é mais fácil e regenera mais a fome. Aqui não tem. Esse aqui parece que não também. E esse aqui não. E esse aqui tem. Vou subir nesse e derrubar os cocos. Tuk, tuk, tuk. Aí, vamos descer agora. Ah, fuck. Ainda bem que não deu dano. Eu caí. A sede está até que razoável. Ah, não tem espaço. Vou jogar isso por enquanto e tomar. Agora eu posso matar a fome. Vou precisar de mais. É, falta um pouco. Vamos ver se dá para quebrar daquele jeito. Eita. Tá meio foda, hein? Vamos aqui. Porra, meu. Não vai. Aquela vez foi mais rápido. Ah, foda-se. Vai na mão mesmo. A não ser que você não tenha alternativa, é muito melhor fazer... destruir na mão com algum objeto do que ficar batendo ele na pedra. Começou a chuva. Estou com tudo aqui. Vou... Dane-se a chuva. Vamos explorar. Vou voltar para a ilha. Só que tem um problema, né? Está tudo, meu inventário. Eu vou tentar... Deixar um objeto aqui dentro do bote e tentar levar ele assim. Opa! Caiu. Uau! Está flutuando no bote. Eu acho que não vai dar muito certo. Ele está, tipo, me empurrando para fora, olha. Vou dar uma andada. Vamos ver. Ele está saindo. Caramba. Olha, ele faz meu bote rodar, velho. Uau! Caralho! Joguei sem querer, velho. Apertei o botão direito e ele jogou. Não sei se eu deixo alguma coisa. Vou subir para pensar um pouco. Olha, está ouvindo? É a baleia. Ela está por aí. É meio assustador isso mesmo. Parece que ela está falando vou te matar. A qualquer momento ela pode vir e me dar uma única mordida e eu já era. Essa é a impressão que passa. Eu não sei, cara. Até agora ela nem me atacou, mas... É o que parece. Com esse som é o que parece. Vou deixar aqui meio marcado para saber onde está porque eu preciso voltar para a ilha. Isso não é muito interessante esse tape aí. Eu sei que tem vários espalhados por aí e não é a coisa mais difícil de se encontrar. Então, se eu perder ele e não conseguir voltar mais para essa ilha está de boa. Estou chegando de volta na minha ilha e esse navio aqui eu sei que eu não olhei aquele armáriozinho que fica em cima que eu encontrei no outro barco. Eu nunca tinha visto isso. Olha aqui. Sabia, cara. E olha só. É uma morfina. Morfina que pula. Está vivo o negócio. Eu não tenho espaço. Eu vou carregar ela. Vou deixar no bote e tentar levar assim. Ver se não é bugado igual a tape, a fita. Parece que ficou bem. Aí, está aqui. Vamos levar lá dentro do meu barraco e deixar lá com as minhas outras coisas. Putz, eu precisava achar uma mochila para aumentar o tamanho do meu inventário e poder carregar mais coisas. É muito limitado. Beleza. Vou deixar isso aqui para liberar um pouco de espaço e vou tentar explorar a outra ilha em algum outro lugar. vou levar o bote aqui através... Vem, bote. Aí. Vou levar ele para o... Não, vou levar ele para o outro lado. Vou atravessar a minha ilha e levar para o outro lado dessa ilha para tentar explorar lugares novos. Aí, estou chegando no mar e vambora. Vamos explorar o que o oceano e as outras ilhas nos reservam. Espero encontrar alguns navios quebrados e naufragados por aí para poder explorar. Quem sabe encontrar uma baleia de novo para tentar matar. Olha aí, já tem um tubarão aqui. Mas eu vou deixar ele viver. Olha só, tem alguma coisa ali. Acho que é o mastro de um navio, talvez. É isso mesmo. Eu vou descer e explorar esse navio. Que beleza, cara. Nem tem a borbulha do navio lá em cima. Foi só pelo mastro mesmo. Aqui tem uma box. Uou, tem um X. Vou jogar esse para manter espaço que eu vou ter que pegar mais coisa mesmo. Com certeza esse navio vai ter mais coisa. Esse X é muito importante. É um X já feito, pronto. Não é esse crew de X que eu tenho. Deve ser muito mais forte. E aqui por baixo tem a salinha aqui do comandante. Ou sei lá o que seja, é isso. O machete. Então peguei mais um facão. Vamos ver, outra caixa. Outro... Tá lotado. Tô lotado de facão agora, velho. Aí, isso aqui eu já tenho, mas beleza. Vamos pegar. Ali, dá pra abrir? Não, é uma janela. O que mais? Mais nada. Ah, tem um armário ali. Um balde. Uou, isso eu preciso. Isso eu preciso. Pra montar meu motor. O que eu vou jogar, hein? São as hélices do motor. Vou jogar knife. Depois eu volto e pego. Talvez. Aqui nada. Nada mais. Pô, acho que não vai ter mais nada aqui. Mas também... Puta coisa louca que teve. Vou tentar levar isso aqui. Aqui eu quero fazer uns testes depois. Quero tentar colocar esse balde naquele... Naquele fire pit. Na fogueira... Avançada aquela. Pra tentar pendurar ele no fio. E tentar ferver alguma coisa. Deve dar certo, né? Vou voltar pra ilha. E ver isso daí. Aí, já tô quase chegando aqui. Acho que eu vou deixar o bote aqui, talvez. Vou jogar isso pra cá. Pra poder colocar no inventário. E vou nadando até ali. Pra deixar no meu barraco as coisas que eu peguei. Que eu não preciso carregar comigo. Aí, já tô quase chegando. No meu barraco. Tá aqui o barraco. Então, tenho aqui outro fuel tank. Tenho dois agora. Tenho a tape ali. Agora, tenho isso aqui, que é o propeller. E o bucket, que é o balde. Bom, tô cheio das paradas aqui, velho. A fome tá pegando um pouco. Vou procurar alguma coisa pra comer. E por hoje é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, adios!